Eu e o Fabão pegamos o macetavírus e tamo aqui, a gente tá mal de saúde, a gente tá fanho e mesmo assim a gente tá aqui com você, telespectador, inscrito desse canal. Se não estiver inscrito, inscreva-se, seu filho da puta, tá fazendo o que, porra? Que não se inscreveu ainda, caralho, tá achando que a gente tá de palhaçada aqui, vindo gravar vídeo pra vocês, doente? Ó a respiração, ó a respiração. Acamado! Não é dengue, não é covid, eu não me joguei tanto nos bloquinhos de carnaval. Mas mesmo assim, todo mundo, quem foi, quem se jogou num camarote pegou o macetavírus. E a gente fez o vídeo do pós-carnaval, eu ainda tava meio imersa na parada, então agora eu já tô conseguindo olhar mais de fora, eu tô conseguindo entender melhor o que aconteceu, eu saí de um pouco da rebordosa, entendeu? Agora eu tô virando uma pessoa normal, uma pessoa, eu realmente, gente... Tô se conectando as pecinhas. Eu tô decidida, eu vou virar uma pessoa mais séria. Tá demais pra mim, Fabão, eu tô muito louquinha. Eu tô demais, tá demais, gente. É só uma semana. Uma vida só. É só uma semana, foi só uma semana. Foi só uma semana, né? Foi só uma semana! Não, mas eu digo que de pregresso também, eu já tava... Ah, você tá fechando a conta do... Eu tô fechando a conta de um ano de loucura demais. Mas o que você vai fazer agora? Não sei, vou tomar café, vou ficar na moral, vou fumar meu baseado na minha casa, assistir uma novela, entendeu? Vamos renascer. Você sabe que isso é uma grande faláter, né? Mas tudo bem. É uma farsa, pô. Ela fala que vai pro... Vai pro Monte Everest ir lá, ficar meditando. Nada, do nada. Essa porra de baile, pô. Corta, para, corta, para. Mas é porque eu gosto tanto de um, pô. O que a gente vai fazer hoje? Não sei, conta pra mim o que a gente vai fazer. Top 3. O que que é o top 3? Ah, eu tava animada pra gravar esse. Esse é legal. O que que é o top 3? Vai ter várias categorias aqui dentro. A gente vai meter a mão, cada mão mete a mão e tira. Aí a gente vai ter que criar o nosso top 3 daquela categoria. Daquela categoria. Isso. Mas só que a gente pode questionar um ao outro. Tá bom. Quer tirar, poupar? Zero em um, zero em um. Pedra, papel e tesoura. Não, pedra, papel e tesoura. É, pedra, papel e tesoura. Não, vai, né? Pedra, papel e tesoura. Fantasias. Fantasias. Temos aqui top 3 fantasias. Foca em mim. Foca em mim, se negra. Não, acho que deve ser fantasia de... Eu sendo ingênuo, né? Ah, de carnaval é? Golfinho. É, ainda. O da Lisca. Pera. Mas a gente vai pra qual caminho? Difícil esse. Não, vamos pro de carnaval. De carnaval? Em terceiro lugar, que eu acho meio... A pior de todos aqueles caras de tchutchu e arquinho. E uma plaquinha só. Ah, aquilo me irrita muito. Porque, cara, fantasia. Gente, plaquinha não é fantasia. Fantasia de plaquinha não é fantasia. Não é. Eu vi um menino no Instagram que era... Ele tava simplesmente de regata, bermuda, um tênis e uma plaquinha. Esse é o melhor investimento. Ai, que tosco. Ainda usou a palavra investimento. Ainda fica brincando nessas coisas de dinheiro. Eu vou colocar fantasia de plaquinha em terceiro lugar, porque é caído. Fantasia de plaquinha em terceiro lugar. Vamos fazer juntos esse? Vamos, em segundo. Em segundo. Você gosta de fantasia de casal? Como? Tipo, ctrl-c, ctrl-v. Ai, não mexe no meu... Mas é tudo meio de plaquinha, né? Eu já vi um que é uma camisa. Tipo, não mexe no meu bora-bio. Ai, o cara escrito bora-bio. Bora-bio, aham. Você vê que bora-bio me... Mas lembrando que top 3, a gente não vai arrancar o pior, né? Então a gente vai arrancar a top 3 fantasias da Débora Seco no carnaval. Eu acho que a gente... Eu acho que a de alienígena vai pra primeiro lugar, hein? Eu gostei da tiazinha, sabia? Gostou da tiazinha? Gente, a tiazinha, você olha e fica... É, é uma loucura. Mas tá em segundo. Eu acho que a alienígena em primeiro... Alienígena em primeiro lugar, tiazinha no segundo e Madonna no terceiro. Fechou. Ah, pegamos vocês. Top 3 podcasts. Hum, pode pá. Putz, pode pá. Pode pá pra mim é... É o único. Pode pá pra mim é a revolução da comunicação mais... É a maior revolução da comunicação. É, é muito grande. É muito grande. Muito eles são... Amo vocês, moleques. Amo e... Queridos amigos. Pode pá pra mim é number one. Não tem jeito. Quem pode, pode, segundo lugar. Quem pode, pode, segundo lugar. Quem pode, pode, segundo lugar. Não é puxando sardinha pro nosso lado, não. É porque realmente é muito bom. Nova temporada do Quem pode, pode, chegando. Nova temporada chegando aí. Não vou falar nada, não. Não vou nem falar nada. Chega, Balen! Terceiro lugar. Mete o papo. Eu acho que o meu vou ter que... O meu vou ter que dar uma modificada. Tá, eu vou botar... Então eu vou botar pode pá, quem pode, pode, mete o papo. O meu vai... Ou, ou... Ai, eu não sei, porque mete o papo era muito bom. Eu vou colocar em primeiro lugar o milkshake chamado Wanda. Legal, legal. Você já foi no Wanda? Já fui lá, muito legal. Não vou dar uma modificada, mas legal. Não achei chamado Wanda em primeiro. Em segundo lugar, meu podcast Joguei no Grupo. E em terceiro lugar, Caso Bizarro. Caso Bizarro. Caso Bizarro. Legal. É legal, eu gosto. Tem outros, eu ouço muito podcast. Mas são esses três. Cara, eu não botei o mano a mano, né? Puta que pariu, nem eu. Cara, é muito foda, tem muitos, muito bons. Tem o do... Gente, como é que é o nome daquele podcast? Que é história? É. Que é do... Ih, as senhoras. Puta que... Ai, como é que eu... Daquele menino que namorou a outra. É do menino, é do... Aquele menino, gente. Que tem história. Não é o Não Inviabilize, é o... Ai, gente, esqueci. Sabe, enfim. Mas assim, mas muito difícil de ranquear, hein? Porque o mano a mano... Eu acho que o mano a mano entra debaixo do... O mano a mano é foda. Eu vou tirar o Mete o Papo, porque o Mete o Papo vai voltar aí. Vai ter temporada nova. Com Clara Monec, incrível. Mas eu saí. Então, foda-se. Tô zoando. Mas eu vou botar... Eu vou botar o... Um beijo, Clara Monec. Um beijo, Clara Monec. Te amo. Mas eu vou tirar o Mete o Papo pra não puxar a sardinha pro meu lado pra me tirar da cartada. Eu vou botar... Eu vou botar pode pá, mano a mano e quem pode, pode. Ah, então eu vou ser copião. Vou tirar o meu também, porque não faz sentido eu estar no top 3. É, é, é. É meio narcisista. Então eu fico o Wanda, o Caso Bizarro e o Não Inviabilize. Posição sexual. Eu já sei a minha primeira. Ai, qualquer uma que eu possa dormir. Ai, eu já sei a minha primeira. É, qualquer uma que eu possa ficar assim e pegar no soninho, assim. Ai, é tão frígido. Ai, é tão difícil falar isso. Não, não. Eu não tenho pensado em uma que não me exponha muito. Da minha, da minha é meio tesourinha, assim. Não quero mais falar. Você já se expôs tão pouco nesse canal agora. Não quero mais levantar a cabeça. Eu tô lembrando da Vale e falando, tipo assim, ai, chega, chega de ficar me expondo no Instagram. Ai, eu acordei um dia sem usar a Vale se ela de calcinha, assim. Eu gosto de um bagulho meio tesourinha, meio com o cara sentado, eu deitado. Eu gosto de ladinho, é a segunda. E a terceira é sentada na bancada da minha cozinha. Pé de pé. Peraí, eu botei a mão naquela bancada. Ai, eu não ia dar a mão. Ninguém mais vai almoçar naquela bancada. Ninguém mais vai almoçar lá nunca mais. Nossa, é muito boa aquela bancada top. Beijo pra todo mundo que eu pego em São Paulo. Gente, tá, vamos lá. De costas, vou falar coisas genéricas. Eu gosto de costas também. É, de costas, trocando uma lâmpada ali. Ai, que que isso, sabe? De pé. Eu adoro de pé. Não é? E de... Quatro. Prango assado, pronto. Prango assado. Próxima, meu Deus do céu. Graças a Deus, acabou essa tortura. Canais do YouTube. Um canal que eu não paro. Que eu assisto desde sempre. Diva Depressão. Ah, também. Eu acho que meu top 3 é Refúgio Cult, do Lucas Maia. Diva Depressão. E... Canal dos Caçadores. E Canal dos Caçadores? Sério? Você me viciou no Canal dos Caçadores. Eu te viciei no Canal dos Caçadores. Eu já fui muito viciada no Canal dos Caçadores. Eu não conhecia. Agora, às vezes, eu janto vendo os Canal dos Caçadores. Eu amo, eu amo. Eu amo comer assistindo eles. Eu fiquei biruta. Eu amo assistindo... Eu gosto de fazer uma coisa louca, que é comer assistindo Corbucci, comendo quantidades de insalubres de comida. E eu almoçando lá, uma saladinha. Juro, eu adoro, eu adoro. É um clima que eu criei na minha vida. Ele come muita coisa. Ele come muita coisa. É surreal. Eu conheci ele pessoalmente. Ele é um ser humano normal. Eu perguntei se ele caga muito. Ele falou que sim. Ele caga muito. Pô, cara, ele deve ficar, tipo, 50 horas no banheiro depois. Óbvio, né? Calma, deixa eu pensar o meu top 3 canais. Eu vou botar TV Quase, Corte do Cazé e Diva Depressão. Você viu o Corte do Casimiro? TV Quase, Diva Depressão e Corte do Cazé. Pronto, fechei. O Corte do Casimiro com o Chico falando sobre os vulgos das princesas. Não. Tipo, os anões da Branca de Neve. O nome dos anões não é, tipo, zangado. Esse é o vulgo deles. Mas é o vulgo dele. E aí o Chico não estava concordando. Mas o cara se chama zangado, pô? Não, então, a ideia é essa. Tipo assim, o nome dele é, sei lá, Marcelo Vulgo Zangado. Isso. É, o Chico não concorda. Chico sabe porra nenhuma. Top 3 comidas. 1, feijoada. Meu primeiro lugar, macarrão. 2. Comida árabe. Comida grega. Pode ter um prato? Comida grega. Arroz, feijão, farofa, frango e salada de tomate com cebola. Hum, que delícia. PF? PF? Tu botou um macarrão. Um macarrão. Um macarrão. O segundo tu botou PF. E o terceiro? Pizza, talvez. Pizza? Tá. Um eu vou feijoada. O dois eu vou de comida grega, que é tipo uma salada grega com coalhada e um cordeiro. Eu não gosto de cordeiro. Nossa senhora. Puta merda. Eu não gosto de cordeiro. É porque cordeiro mal feito fica com gosto de... Ranço. É, fica com gosto de pele. Eu vou de lasanha, sabia? Que eu amo. Você gosta de lasanha aguada ou seca? Dos dois. Eu gosto de dos dois. Lasanha aguada pra mim. É ruim? Não. Eu como, mas eu fico meio... Cara, é porque eu não consigo ranquear comida, porque eu como qualquer coisa. Top 3 rede social. Instagram, Twitter e TikTok. Não, é a mesma que a minha. Instagram, Twitter e TikTok. É, é, é. É coisa de idade, né? Mas eles sabiam que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o WhatsApp é considerado rede social. É considerado rede social. Mas a gente tá no Brasil. Ah, então deixa eu mudar. Eu quase às vezes prefiro mais o Twitter, mas o Twitter é tão violente que eu não posso botar ele em primeiro lugar. Ontem eu falei assim, por que que deram a carta pra uma participante que vai sair amanhã? Foi uma pergunta minha. O que eu recebi de... Porque ela é mãe e tem os filhos? É, é isso. É uma loucura. Não, gente, eu não tô falando disso. Eu quero saber por que... Ah, a Sof, Sof, fez um edit do Aquareno Nato. Do Aquareno Nato. Como, filha, os caras, a tropa de hétero do Chico Moedas, mano, veio em cima de mim assim, ela nunca será Chico Moedas! Mentira! Aí eu falo, juro por Deus, eu, gente, caralho, meu Deus, eu fui dormir, eu acordei e tava essa ria. Ria, porra, vai tomar no cu. Gente, a partir do momento em que você tem, sei lá, mais de 20 anos... Pare com isso, pare com isso. Pera, pera, no Twitter o que me irrita é, me aparecem umas bichas de 30 anos discutindo... Além de Gaga, tem hit, sim! É, é! A Mona, tu tem 30 anos! É, para com isso, cara! E a influenciadora que foi pega pagando um baquete no carnaval, vocês viram aí? Eu? Mas é, gente, sério! E ela normalizou, tipo, gente, no carnaval, no meio da rua, tipo, tá tudo bem e tal. Cara, é que eu não vou contar a história que eu tenho, mas eu, eu, eu teve um carnaval que... Eu... É... No dia seguinte que eu acordei, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Gente, vamos cuscar, vamos olhar ela depois, vamos olhar ela. Mas assim, eu não vou cuscar por alto. Também que às vezes a gente tá... Eu não sei o meu carnaval do ano que vem. Tipo, ah, o influenciador Fabão foi virado... É, aí você vai, aí a gente vai pegar esse vídeo e vai falar, olha aqui, ó, o que que ele falou. É, o que fique claro, eu vou deixar dois cortes. Não aceito, eu acho péssimo. Ah, galera, é normal, né? Ah, galera, vamos... Aí usa qualquer um. Top 3 filmes. Cidade de Deus. É porque o meu primeiro lugar é um chamado Boa Sorte. Sei, com a Débora Seca, é a coisa mais linda. Eu choro três dias e três noites. Cara, eu acho que é Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. Alto da Compadecida, Cidade de Deus. Cidade de Deus. Ai, meu top 3 é esse. É, Alto da Compadecida. Boa Sorte. E Alto da Compadecida, Cidade de Deus. Cidade de Deus ou Alto da Compadecida? Tá, o meu é Alto da Compadecida, Cidade de Deus. Central do Brasil, Alto da Compadecida, Cidade de Deus. Ih, caralho, é foda. Lembrei de mais um... O Lobo Atrás da Porta. Estômago. A Floresta que se Move com a Ana Paula Arósio. Com a Ana Paula Arósio? Você já viu a Floresta que se Move? Eu achei que eu sabia, mas... Cara, a Floresta que se Move é um momento cult. É um filme que a Ana Paula Arósio que ela tem uma previsão de que as coisas vão acontecer na vida dela. Ah, eu sei. É uma adaptação de uma tragédia. Parece aquele filme da Angelina Jolie que ela vai morrer em pouco tempo. By the Sea? Qual que ela vai morrer? Não sei. É um que ela tá loura. Que ela vai morrer em breve. E ela já sabe que ela vai morrer. E aí ela fica convivendo com isso. Ela é uma jornalista. É meio filme de Sessão da Tarde. Agora pegando filme de Sessão da Tarde. Top 3 filmes de Sessão da Tarde. Top 3 filmes de Sessão da Tarde. Ah, eu posso dizer que Matilda é filme de Sessão da Tarde. Não pode? Super. Splash. Uma sereia em minha vida. Uma sereia em minha vida. Lagoa Azul. Lagoa Azul. A Bracadabra. Eu acho que Lagoa Azul tem que ser... A Bracadabra. A Bracadabra é foda. A Bracadabra é foda. A Bracadabra é foda. Mas eu acho que Lagoa Azul, se não entrar no Top 3, não é Sessão da Tarde. O Gasparzinho era muito bom. Foda também. Top 3 eventos. Top 3... Numa Nice. Solstício. Não, Numa Nice, Ensaio da Anitta. Aniversário Guanabara. Numa Nice, Ensaio da Anitta e Aniversário Guanabara. Pronto. Numa Nice, Aniversário Guanabara, que é um grande evento. E o terceiro é... Tá aí a chance, um Rock in Rio, um Lula. Eu tô pensando nisso, mas eu não sei se eu boto Rock in Rio ou Lula Palooza. Eu nunca falo Lula, Rock in Rio é bom. The Town é legal também. É legal. Mas eu acho que o Lula tem bandas que eu ouço assim, mais, eu acho. Eu diria... Numa Nice, Ensaio da Anitta e Sapucaí, assim. Carnaval é um evento. Carnaval de rua. Sim. Então, é... Carnaval de rua pra mim é o primeiro. Cara, você é muito carnaval. É. Você tá aniversário no carnaval. É. Carnaval de rua, carnaval da Sapucaí. E no Manais. E no Lula. E carnaval... Não, e Ensaio da Anitta. Tá vendo que eu tô... No Manais, Ensaio da Anitta. Ensaio da Anitta, no Manais. É pra não deixar nenhuma das duas chateadas. Anitta, me convida pro próximo. Pô, é tão bom, cara, o Ensaio da Anitta. É bom pra caralho mesmo. Datas comemorativas. Carnaval. Carnaval, festa junina e... E dia 2 de fevereiro. Em Salvador. Só se pôr em Salvador também. Festa junina, pra mim, é a melhor festa do Brasil. Acho que eu prefiro lá, mas o bom fim que dia 2 de fevereiro. Festa junina é muito bom, porque a comida é muito boa. Que pariu, eu amo canjica. Eu como canjica igual um bicho. Mas, cara, tem umas festas aí, tipo, essas festas parintins, que a gente não tem... É, a gente não tem conhecimento, né? Deve ser foda, tipo... Deve ser muito foda. Cara, vamos no... No festa junina da... Do Boi Bombay. Da Tainarogi, esse ano. Ai, vamos. Ai, vamos. Tainarogi, convida eu e Fabão pra ir na tua festa junina esse ano. Eu não dou trabalho. Por favor, convida a gente. Eu não sou. Eu vou dançar. A gente vai comer também. É, e comer bastante. Vamos gravar um vídeo ou outro. Mamar alguém no banheiro, sacanagem. Vamos, essa parte é importante. Não, mas assim, super discreta, né, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém vai ver, só vamos ficar sabendo depois. É, só os três lugares. Casa da minha mãe. Minha casa. A praia de Ipanema ali, que é a minha praia de criança, assim, da vida inteira. Naquela, tipo, posto 10 ali, entre posto 10 e Jardim de Alá, onde sai o esgoto. Mas ali, assim, aquela... Ali naquela linguinha negra. É, tipo, não, ou entre 10 e Garcia, aquela parte ali, que por mais que eu não frequente mais esse, essa é a praia onde eu vou quando eu preciso... Momento, Patrícia, poeta. Não, o meu Vanessa foi em geral. Ela sentada na praia, mãe. Momento Vanessa Lopes, momento Vanessa Lopes. Eu tive uma quebra com a realidade. Desculpa, desculpa, Vanessa Lopes, é sacanagem. Minha casa. Eu faço muito tempo dentro de casa. É, foda, né? Eu faço muito tempo dentro de casa. Minha sala, meu quarto. É, tipo, minha sala, meu quarto. Minha sala, meu quarto e meu banheiro. Especificamente, meu quarto. Serve casa de amigo? Serve. Nossa. Ah, eu podia botar a casa da Teodora. É, eu me sinto muito confortável quando eu tô na casa da Mabê, por exemplo, lá em São Paulo. Fico muito confortável na casa dela. Eu amo a minha casa de São Paulo. Eu me sinto muito bem lá. Tipo, atualmente é um lugar que eu escolheria. Mas em outros momentos da vida, eu posso escolher a casa da Teodora também, como um lugar muito especial. A Penha, o bairro. O bairro. Tipo, por muito tempo foi meio que tipo, ah, eu tô me trazendo memórias, tô me trazendo gatilho. Mas agora olhando eu me sentiria muito confortável, tipo, de olhar e voltar e tocar nas coisas. Pra Ed Boi Peba também, eu acho que eu me sinto muito feliz. Te reconecta, né? Nossa, eu me sinto, é tipo, eu vou me sentir bem. É. Sabe? Sim. O bar do Zé ali da Glória, aquele meio fio ali, eu me sinto muito bem. Sério, é tipo, eu me sinto em casa. Top 3 trabalhos. Que eu teria? Ou o que você já fez. Ou o que você sonha em fazer. Ou o que você sonha em fazer. Fazer teatro é trabalho? É. É considerado... É trabalho? É trabalho. É trabalho? É trabalho. Já ganhei dinheiro fazendo isso. Então, fazer teatro... Pouco, mas ganhei. Não, é porque, tipo, tem aquele limbo entre fazer teatro, de fazer, de estar em uma peça, isso sim é um trabalho, e fazer teatro, de estudar teatro. Que aí você tá se aperfeiçoando para aquilo. Eu tô falando de fazer, fazer. Fazer, pra mim é número um. Cara, estar em alguma instância, em algum desfile da Mugler. Ah, e o canal. Tá aqui no canal. Trabalho foda. Ah, babá. É, te amo. Te amo. Então tá, eu vou botar o canal também. Nem ia colocar, né? Tipo, ah, merda, vou ter que pôr agora. Não, eu tava pensando em trabalhos que eu gostaria de fazer. Eu era mais feliz do que aqui, caramba. Não, mas eu posso botar o canal porque é um lugar de conforto, né? Tipo, é um lugar confortável que a gente se diverte. Eu boto teatro também. Tipo, eu gosto desses trabalhos que eu tô raciocinando muito. Que eu tenho, tipo, locomoção de cena. Que eu tenho que tá, sabe? Tem um diretor marcando, você tem que ir desse lugar pra esse. Eu também amo fazer novela, eu amo fazer cinema, eu amo tudo. Assiste um Cedo Demais, estreou ontem. Então já tá no ar quando sair esse... Já vai tá no ar, já vai tá no cinema. Cara, é bem legal, cara. É bem legal. Eu tava morrendo de medo. Eu vi com o seu story. Cara, eu tava morrendo de medo de tá ruim, mas eu tava mandando bem, caramba. Há cinco anos atrás eu já mandava bem legal. Ô, porra. Eu já tinha experiência pra caralho, né? Eu fiquei pensando isso, eu fiquei... Cara, por que eu tava com tanto medo se há cinco anos atrás eu já tinha dez anos de experiência? Tipo... Dã. Dã. Melhores beijos. Ah, tá, tem que ser beijo que a gente deu. Nossa. Ah, você ia falar... Ai, aquele da Angelina no filme... Uma mesma... Não, tem que ser um que você deu. Eu peguei um beijo muito foda no carnaval, cara, que chegou um cara que eu conheço, aí a gente tava se pegando, eu e o moleque, aí chegou um cara que eu conheço e falou assim, pelo amor de Deus, isso não pode acabar. Tá lindo, cara. Tá lindo. Vocês não podem ir um pro lado, um pro outro. Aí foi um pro lado, pro outro, ele voltou assim. Não! Vocês não podem se separar. Tava bonito o beijo. Tava bonito o beijo. Nossa, tava bom pra caralho. Você tá doidão? É muito bom beijar na boca, né? O Defante, eu tenho que botar o Defante aqui como beijo top. Eu acho que o primeiro lugar. O Defante que se rendeu pra beleza e operou o olho. Mas eu botaria o beijo com o Defante do beija-sapo lá, que aquele beijo que foi bonito. Terceiro lugar... Ah, tem alguns, cara. Pô, eu posso pensar em vários. Não vou falar. Isso eu não posso falar. Nossa, eu pensei, mas eu não posso me expor assim. Eu não tenho como falar. Ai, que delícia. Bota um pi, pelo menos, pra deixar pra ouvir a sua reação. Tem uns outros que eu tô pensando aqui, muito bom. É tão bom beijar na boca, eu amo. É a coisa que eu mais amo fazer na vida. Pode continuar só, Cavallin, porque... Sério, eu amo beijar na boca. Eu amo beijar na boca. É a coisa que eu mais amo. Cara, mas depende muito. Eu tive uma experiência uma vez que eu dei um beijo na boca que eu senti o freio da minha língua quase falando. Galera, vou largar aqui, hein. Ah, é? Porra, péssimo. Foi péssimo. Entendi. É, mas tiveram uns que... Memoráveis. Memoráveis. Primeiro lugar, meu marido. Segundo lugar, meu marido. E terceiro lugar, meu digníssimo, porque sou conservador. Monocâmico. Monocâmico. Encerramos? Encerramos. Curte, comenta, compartilha. Bota aí os seus top 3. Ah, isso aí vai ser maneiro de ver nos comentários. Sério? Concorda e discorda da gente. Bota o top 3 de vocês na categoria. Porque a gente pode voltar aqui com o top 3 que vocês botaram nos comentários. Escreve bastante. Tipo, ah, o meu top 3 é tal, tal, tal. E a gente responde. Pô, que merda. Ah, legal. Ah, se eu fosse você, eu nunca mais escreveria isso. Se inscreve, gente, por favor. Fala pra galera, manda pros amigos, por favor, cara. Cria conta, cria conta. Sério? É, cria conta pra se inscrever. Vamos ajudar aqui. Hoje o motorista do carro que eu vi se inscreveu no canal. Ah, é? Mentira. Ele perguntou, você trabalha com o quê? Eu falei, ah, com a internet e tal. Você tá no YouTube? Eu falei, tô no canal da Valentina Bandeira. Ele é essa aqui? Eu falei, é, ele foi e se inscreveu. Mentira! Te amo, moço. Obrigada. Rafael, beijo, Rafael. Bem, Rafael. Que mora em São Gonçalo. Óbvio. Converto uma pessoa você também. Converto uma pessoa você também. Vem!